Porque agora também quero ver como que fica o Balneário Municipal, minha gente. O Israel Espíndola esteve lá hoje pela manhã, né? 7 de setembro, feriadão. Como que tá o Balneário, meu filho? Mostra pra gente aí. Olá, Rudy. Muito bom dia. Bom dia a todos. Terça-feira, 7 de setembro, feriado de Independência do Brasil. Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox, uma opção de lazer para os três lagoenses e também para os turistas se refrescarem, meu amigo. 36 graus neste exato momento e a sensação térmica pra lá de 40 graus. E a temperatura ainda está em elevação, viu? O Balneário Municipal adotou todos os protocolos de biossegurança, limite de capacidade de pessoas para entrar, cobra uma taxa, inclusive, na entrada. O problema, Rudy, veja só, em pleno feriado, calorão de 36 graus e o Balneário está fechado para visitação. Isso porque a administração do Balneário limitou os dias de quinta até domingo. Os outros dias, independente se é feriado nacional ou não, permanece fechado. Ou seja, o três lagoense que poderia se refrescar nas águas do Rio Paraná vai ter que ficar aí em casa, aí se abanando, no tereré e, claro, no ventilador. Volto com você no estúdio. Tchau, tchau.